Estive hoje na Delegacia de Crimes Cibernéticos para prestar queixa contra a extorsão e difamação, já tipificado como doloso consumado, que é quando os envolvidos têm intenção de cometer o crime. Apresentei provas robustas e muito contundentes contra essas pessoas que agiram de forma leviana e desonesta contra mim. E todos, acreditem, todos, absolutamente todos os envolvidos responderão na justiça pelos seus crimes, atos e intenções. Determinei também o afastamento em caráter mediado ao servidor que se diz meu parente. Esclareço que esse cidadão não tem grau algum de parentesco comigo e nem preza da minha intimidade. Ele responderá na justiça pelas suas alegações e deverá esclarecer como pretendia dar golpes, junto com o seu comparsa paulista estelionatário. Por último, determinei a abertura de uma sindicância para apurar todos os fatos. E saibam que nada disso ficará sem resposta. Doa a quem doer. Esta gestão, diferente das anteriores, não tem desmando nem deixa ninguém fazer coisa errada. Agora, a polícia irá investigar de forma rápida e, em breve, todos conhecerão todos os envolvidos. Afinal, a sombra da mentira e da covardia não resiste à luz da verdade.